Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Esta é mesmo mentira. E é o exemplo de um falso perfil. Mário Centeno anunciava a morte de Christine Lagarde. O porta-voz do FMI teve de desmentir a informação e assim ficava exposta a uma conta falsa do ministro das Finanças, criada depois de eleito presidente do aerogrupo. Os perfis falsos tentam credibilizar a informação para confundir, manipular ou propagar notícias falsas, as fake news. Mas fake news são uma realidade. Foram usadas nas eleições inglesas e foram fortemente usadas para tentar manipular os eleitores durante as presidenciais dos Estados Unidos. O próprio Facebook reconheceu que mais de 120 milhões de pessoas estiveram expostas a conteúdo dos enganadores publicados a partir da Rússia. Só que a manipulação pode chegar a um nível estratosférico quando acontece isto. Não viu nada de estranho, então foi enganado, porque aquilo que Barack Obama está a dizer no vídeo não é aquilo que estávamos a ouvir. É a cara dele, é a voz dele, mas foi usada uma técnica que permite manipular os lábios para os sincronizar com frases soltas para parecer que está a dizer o que estamos a ver e a ouvir. Mas não é verdade. E o sistema até permite usar a voz de um imitador. Quando você está dando uma conversa, faça-se de usar muitas pausas e falar em um timbre muito estranho. Em cima e abaixo, em cima e abaixo, em cima e abaixo. Mas a manipulação mais comum consiste em publicar fotos antigas no contexto atual, como estas sobre a independência da Cataluña. Esta de um manifestante de cadeira de rodas é de 2011 e esta com bombeiros de 2013. Só que o que antes era uma exceção, agora é comum. Aquilo que se passa é que com as redes sociais circulam muitas coisas que na forma parecem ser notícias, mas no conteúdo não são notícias como nós as entendemos. Ou seja, verdades, tanto quanto possível, passadas pelo crivo de jornalistas e apresentadas como informação para nós e não como propaganda. Mas fica também o alerta. Estas notícias não são apenas ingênuas e humorísticas. Há campanhas internacionais orquestradas ao mais alto nível. São os próprios Estados, os militares, partidos, think tanks, etc., que estão, digamos assim, a ser pagos para pôr a circular informação que não corresponde à realidade. Alguns até pagando aos cidadãos, como acontece na China. Para combater este problema, o Facebook contratou 10 mil pessoas e vai duplicar o número no início de 2018 para criar software e controlar a veracidade das publicações. Nós investimos tanto em segurança que isso vai significativamente impactar a profissionalidade da empresa. O Facebook é um pouco como sendo uma criança grande. Tem um poder enorme nas mãos, mas não tinha a consciência plena do lado negativo de possuir esse poder. Se o Facebook fosse um país, seria o mais populoso. Tem 2 mil milhões de utilizadores. Em Portugal, há mais de 4 milhões de contas. Mas em todo o mundo há 270 milhões de contas falsas ou fraudulentas. Para esconder crimes que podem ir da difamação à publicação de fotos íntimas e burlas. Mas nem sempre a internet esconde os criminosos. Por cá, a Procuradoria-Geral da República tem um entendimento com as redes sociais para obter informações de forma rápida. A colaboração das redes sociais foi um fator que acelerou bastante a investigação criminal. As redes têm noção da informação que têm. As redes têm noção de que têm muita informação que é vital a muitas investigações e por isso cooperam. E a cooperação delas foi muito importante no desbloqueio de muitos processos. E estamos a ser apontados como um dos bons exemplos de funcionamento com os operadores. E isso é o resultado desta iniciativa de aproximação direta. Os diretos no Facebook vieram potenciar uma outra realidade. Os crimes em direto. Homicídios, suicídios, violações. Mas não fossem as redes e o mundo continuaria grande. Agora, um simples computador permite criar uma campanha solidária para pais ajudarem o filho a fazer uma cirurgia ou para lançar campanhas bizarras como esta que cativou 50 mil pessoas para abater a tiro o furacão Irma nos Estados Unidos. Estupidez ou sarcasmo? O certo é que o sheriff de Páscoa teve de alertar para os riscos de andar aos tiros para o ar. É a nossa vida no digital a influenciar a nossa vida real. As pessoas acabam por ser avaliadas pelo número de likes e de partilhas que o seu esposo tem. E como virtual acaba por ser aqui um motivo de ruído na relação e na comunicação que depois se vai estabelecendo. E hoje em dia, o que não fazemos por um like? E hoje em dia, o que não fazemos por um like?